Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai tentar solucionar um dos problemas que a gente já viu na live que era o problema de como posicionar os componentes de modo a caber tudo. Uma solução sugerida foi colocar o ESC na parte de cima do robô. Eu falei que sim, era possível resolver dessa forma, mas eu queria deixar tudo interno ao robô. Então a melhor forma que eu achei, claro, tiveram alguns problemas na live. Um foi esse de conseguir colocar o ESC internamente. O outro foi o de como posicionar esses componentes que são respectivamente o Arduino Pro Mini, o módulo Bluetooth e a ponte H, o módulo Ponte H. Então a gente tem várias etapas e para não ficar tudo muito longo, já que as lives já são bem longas, mas eu vou dividir em alguns vídeos. Então vamos recapitular. Primeiro problema, caber tudo da parte interna. Segundo problema, como a gente vai posicionar esses componentes de forma que eles fiquem isolados entre si e não fiquem soltos dentro do robô. E o último problema, que pelo menos o último que eu me lembre agora, é a chave geral. Como fazer um esquema, também em MDF, para ter uma chave geral do robô. Então vamos começar com o posicionamento. Eu pensei em várias formas, talvez alongar o robô mais para trás, me sugeriram cortar esse pino dos motores. E a solução que eu acho que eu vou ficar, pelo menos essa que eu vou fazer aqui, é a solução de alongar o robô. Aumentar ele para as laterais. Com isso, a gente tem algumas vantagens. Uma delas é que vai dar uma maior estabilidade ao robô. E também vai ter curvas melhores, porque quanto mais longe a gente tem as rodas, quando dá curva, essa curva não... Ele, como eu posso dizer, dá uma maior precisão para fazer essa curva. Então, sem muito mais explicações, vamos alterar aqui. A gente basicamente vai ter que alterar três peças. Essa base, que vai ter que aumentar para os lados. Obviamente, quando eu mexer nessa base, o teto também mexe, já que o teto é uma cópia da base. Essa parte traseira, também vai ter que aumentar. E, por fim, essa parte dianteira, que são duas. Mas eu mexendo em uma, obviamente eu vou mexer na outra proporcionalmente. E como esse robô é composto por esses dentes, o que eu tenho que fazer é, basicamente, aumentar mais um ou dois dentes. Eu prefiro dois, porque aumentando dois dentes, eu mantenho um padrão. Tipo, ele aqui está terminando no nível baixo, de um lado e de outro. Se eu colocasse mais um dente só, ele ia, vamos supor, começar aqui no nível baixo e terminar no nível alto. Eu quero manter esse padrão, então eu vou mexer em múltiplos de dois dentes. Talvez me dê um problema aqui, né? Porque aqui, se eu botar dois dentes na traseira, significa o quê? Um dente desse lado e um dente desse outro. Então, talvez tenha um problema. A gente vai descobrir isso no decorrer do vídeo. Mas já dá para prever que provavelmente vai acontecer sim. Então, vamos começar aqui na base. O que é que vai acontecer? Essa nossa base, originalmente, era esse sketch aqui. Que era de 150 por 100. Então, como eu tenho que aumentar dois dentes, vai vir para 170. Então, com isso, ele vai dar alguma coisa que vai ficar meio errada em algum momento. Olha aí que coisa bizarra ficou, né? Porque eu aumentei e aí, em algum momento, aqui o recorte central. Olha aqui. Esse sketch aqui, ele era o quê? Dependente. Essa setinha aqui, ó. Ele era dependente do contexto. Então, esse recorte é dependente do contexto. Como o nosso contexto, quando fez isso, tinha uma lateral aqui de um lado e uma do outro. Ao aumentar essas laterais, os furos vão se mexer porque eles estão dependentes do contexto. E era um contexto onde essas laterais estavam aqui. Ou seja, aqui outra em contexto, agora na parte traseira. Porque essa base lateral, eu recortei elas dependente. Essa parte da base, eu recortei ela dependente da traseira e da lateral. Então, tudo em contexto. A única coisa que não está em contexto são esses furos. Aqueles, eu fiz eles sem ter um contexto, né? Isso aqui também é contexto a partir da frente. Ou seja, todos os recortes da minha base aqui estão dependentes de contexto. Então, realmente não é tão simples. Se eu tivesse simplesmente desenhado ela sem usar o contexto, agora provavelmente poderia ser mais fácil alterar. Como eu desenhei relativo ao contexto, então, ó, me dificultou redesenhar. Porque eu basicamente vou ter que apagar tudo e redesenhar. Então, em contexto ajuda, mas em alguns casos pode atrapalhar. Será que eu ainda consigo salvar isso no contexto? Vamos dar uma olhada. Os recortes dele, como está visto, estão todos dependentes do contexto. Será que eu consigo, por exemplo, mover essa lateral? Vamos colocar aqui na vista superior. Se eu mover ela mais para cá, para a base? Olha, ele nem permite mover porque ela deve estar fixada. Então, eu vou ter que fazer o quê? Desfixar essa lateral e tentar mover. Qual é a minha ideia? Quando eu mover, será que o recorte vai mudar lá para permanecer no contexto? Essa é uma dúvida que a gente vai tentar resolver. Noto que está cheio de erro de posicionamento aqui. Como eu disse, talvez dê para solucionar, mas eu prefiro apagar. O ruim é que quando eu apago um posicionamento, aquela peça que estava fixada, posicionada, ela passa a permitir que você permita que ela seja movida em qualquer direção, se ela não estiver fixada. Então, quando você mexe uma coisa, você pode alterar tudo, pode deixar tudo bem errado. Então, vamos lá. O que é que eu quero fazer? Eu vou pegar essa lateral que está desenhada e eu vou tentar afastá-la para cá, para a lateral. Para depois, está vendo? Eu mexi um, ele mexeu basicamente tudo que não estava posicionado. Então, eu tenho um posicionamento aqui que se manteve. Esse é um problema. Então, vamos lá. Ctrl Z. Eu quero saber quem está fixando essa peça. Como é que eu faço isso? Vou na guia de posicionamentos e vou procurar onde tem o posicionamento dessa lateral. Conforme eu vou descendo, ele vai mostrando quem está posicionado, alterando a cor. Então, eu vou procurar o posicionamento que clareia aquela lateral. Até agora não tinha aparecido, apareceu aqui. Note que ela mudou de cor. Então, eu vou deletar esse posicionamento e provavelmente agora eu consigo mexer. Olha aí, mexi. Claro, então ainda tinha um posicionamento aqui, que é dessa lateral em relação à frente. E o motor também está posicionado. Então, quando eu mexi, veio tudo, porque algum posicionamento se manteve. Mas agora o que a gente tem que fazer? Tem que alinhar. Então, eu vou mexer. Tem que alinhar a quina ali. Eu vou mexer e vou posicionar essa quina aqui, externa. Essa quina. Ela eu quero posicionar. Está bem difícil visualizar, né? Mas eu quero posicionar nessa quina aqui inferior. Pronto, posicionou como eu queria. Eu vou confirmar. Agora a minha dúvida é, o recorte continuou no que estava antes. Vou sair. Será que se eu voltar agora, ele vai atualizar? Não sei, mas acho que não. Olha aí, não atualizou. Seria esse aqui, ó. Então, será que tem como atualizar? Será que tem como atualizar o contexto? Será? Vamos dar uma olhada. Talvez tenha. Não sei. Estou descobrindo aqui junto com vocês. Aparentemente, não tem, ó. Create, exportar. Não estou vendo a opção de mudar o contexto. Então, aparentemente, como ele foi desenhado naquele contexto, eu não posso mais salvar, o que é um problema, né? Salvar não, não posso mais alterar. Deixa eu ver se eu volto para a montagem. Clico com o botão direito. E vou aqui editar em contexto. Ele mantém o contexto 4, contexto 5. Ou criar um novo contexto. E agora, com essa nova lateral posicionada. Então, poderia fazer isso, né? Opa, aqui, ó. Atualizar contexto. Vamos atualizar o contexto 4. Aparentemente, não aconteceu nada. Vamos atualizar o contexto 5 também. Em teoria, ele está atualizando os contextos. Atualizou o contexto. Mas por que não mudou? Olha aqui. Não mudou, né? É. Então, não estou sabendo como fazer dessa forma. Vou dar uma pesquisada aqui. Para ver se dá para atualizar. Se não der, realmente, é apagar todos esses desenhos e refazer. De forma a depender desse novo... Olha... Notaram? Voltou. A peça voltou para onde ela estava antes. Então, aparentemente... O contexto... Voltou até o posicionamento dela. Voltou até o posicionamento dela. Ah, porque não é esse, não, né? É esse aqui, na verdade. Não voltou, não. O posicionamento foi o meu. Então... Eu estou nesse novo contexto. Eu queria que ele... Fizesse, mas não foi. Porque se eu atualizasse o contexto, talvez esse furo viesse para cá. Mas não está indo. Aqui, ó. Era para se atualizar o contexto. Não atualiza. Ele não mexe. Ele está dando ali que o contexto foi atualizado com sucesso. Mas não muda o furo. Vocês estão entendendo, né? O problema que eu estou... Estou atualizando. Estou visualizando, né? Deixa eu clicar aqui. Ele está no contexto 4. Olha. Está vendo? Esse contexto 4 é... Opa! Não. Contexto 4 da montagem. Vocês estão entendendo que eu estou tentando aprender agora junto com vocês. Bem, acho melhor dar uma pausa por aqui. Dar uma estudada no que está acontecendo. E aí tentar voltar com alguma solução. Isso em live seria um problema, né? Porque eu teria que sair pesquisando. Por isso que eu dou uma... Tem certas vantagens da gente editar o vídeo, né? Para ficar um negócio mais rápido. Então daqui a pouco a gente volta a se descobrir a solução. Senão a gente faz de outro jeito. É. Procurei, procurei e infelizmente não achei nada que pudesse me salvar aqui de editar o contexto. Até porque esse primeiro sketch aqui, ele foi editado no contexto. E esse contexto aqui era o contexto dessa montagem 1 aqui. Ou seja, ele está dependendo do posicionamento dessa peça. Então muito provavelmente, no novo caso, não adianta eu mexer a peça nessa montagem. Porque o contexto dele está na outra peça. Eu vou até mexer nessa peça, nessa montagem aqui, para ver se acontece alguma coisa. Nem vai também porque ela está travada. Tem que procurar quem está travando ela. Para ver se aqui não... Ela é em relação à base, né? Aqui. Para ver se eu mexendo aqui, aí cortaria lá. Mas vocês estão vendo que já é muito problema, basicamente, né? Ó, mexi. Posicionei. Aí será que agora, se eu atualizasse o contexto, que no caso é o contexto 1, iria, porque está com base nisso aqui? Não sei, estou testando agora. Mas mesmo assim, não é o ideal. Por quê? Porque esse primeiro desenho foi no contexto dessa montagem 1. E a gente pegou a mesma peça de base, que é essa daqui, e... A peça de base, que é essa daqui, e usou ela nessa segunda montagem. Ou seja, eu até consegui editar no contexto, mas foi naquela primeira montagem. Está dando problema aqui, vai dar? Tipo, eu tenho que mexer em uma para editar na outra, não é o que eu quero. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso realmente apagar, que eu acho que é o que eu vou fazer, etapa por etapa, e redesenhar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas, resolve. Por exemplo, esse sketch 3, que é o da lateral. Eu posso simplesmente chegar aqui, eu sei que ele começa no recorte, começa no baixo. Então, a gente vem aqui, seleciona tudo, e deleta. Pronto. Aí ele até perdeu o contexto. E a gente vai e redesenha. Pode ter outra forma? Pode. Mas aí, já passa dos meus conhecimentos. Eu não vou saber agora como fazer. Mas aí, fácil, né? Redesenhou. Aqui é os nossos 3. Aqui é os nossos 10. Depois a gente vem e aplica um padrão. No caso, indo para cá, só vai ter um. Mas eu vou querer vários indo para cá. Como a gente lembra, como a gente fez a outra vez, a gente dá a distância de 20. Aí ele vem para o outro lado, porque no caso a gente quer menos 20. E quantos? Aí, é só ir vendo quantos são necessários. No caso aqui, eu vou colocar 5. Perfeito, né? São 5 mesmo. Clico para confirmar. Já fiz de um lado. E agora eu só preciso espelhar. Clico nessa linha central. Clico no espelhamento. Já vai para o outro lado. Confirmo. E agora, ó. Ele já atualizou. E agora eu não vou estar mais dependente do contexto. Mesma coisa para cá, ó. Esse aqui que é o traseiro. Ele, na parte traseira, se eu não me engano, começava em alto, né? Porque ele vinha já daqui. Então é um alto, aí um baixo. Então, novamente, eu vou clicar nesse sketch 4. Vou apagar tudo. E mesma coisa. Vou desenhar. Vou dar as dimensões aqui. 10. Essa aqui é o nosso 3. Outra dimensão que eu preciso é o primeiro espaço, como é em alto, a gente já coloca aqui. E vai ser 10. E, novamente, é só a gente fazer o nosso padrão linear. Quantos? Primeiro aqui. Essa distância vai ser 20. Quantos? Aí tem que ir colocando. Vamos tentar 7. Foi pouco. mais 9. Passou, né? Se bem que não teria problema passar, já que seria uma remoção. Não vai fazer diferença remover onde não tem. Mas só para ficar certinho mesmo, vamos colocar aqui 8. Confirmar. Ele já vai. Olha aí, já modificou. Perfeito. A gente ainda precisa mudar o quê? Esse padrão frontal. Mas aí a gente olha isso. Vamos ver se na montagem está prestando, né? Olha aí. Ok. A lateral. A lateral se manteve, né? Porque a gente já tem a noção do padrão. Essa lateral aqui não ficou bem posicionada. Acho que ela não está fixada, realmente. Ou não está fixada. A gente já pode posicionar. Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é para ter noção que na hora que for cortar no MDF vai dar certo, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa montagem para ter uma noção de que vai dar certo. Posicionei. Olha aí. Então, a gente sabe que já aqui à frente a gente vai ter que dar uma alargada de 1. Então, não vai ter tanto problema. Pelo jeito, só vai modificar que ele terminava no nível alto, né? No nível... Essa peça aqui, tá? Essa peça que eu cliquei. Ela terminava num dente alto e agora vai terminar num dente baixo. Eu não vejo muito problema nisso. Achei que poderia dar mais problema. E a gente vai ter que modificar essa traseira também, né? Vamos até reposicionar ela. Ela está livre? Não sei. Ela não está livre. Quando eu mexo, está mexendo a base toda. Então, eu vou dar um CTRL Z já para ela ficar no alinhamento que precisa. Novamente, procurar qual alinhamento que ela está. E apagar para poder mexer essa peça. Aliás, nem preciso apagar, né? Se eu achar o alinhamento eu poderia modificar os valores para posicionar como eu quero, né? Tipo, já aproveitar o alinhamento. Deixa eu ver se... Esse aqui que já está errado eu já apago. E esse aqui, pronto. Esse aqui, ó. Aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar e vou apagar os marcadores que eu estava usando, ó. Apago esse, apago esse. e eu vou aproveitar esse mesmo posicionamento. No caso, eu vou querer essa quina daqui dessa peça posicionado com essa quina da quina traseira, ó. Essa quina... Essa aqui, acho que não, hein? Acho que se eu fizer isso vai dar ruim, vai colidir. Olha aí, ficou uma peça dentro da outra. Dentro da outra. Então, não é esse. Aí, o que é que eu faço? Apago. E, na verdade, eu quero essa quina com essa peça aqui. Só que agora ela está na frente. Será que eu consigo apagar ela? Acho que agora não consigo, né? Será que eu consigo mexer antes de posicionar? Opa, consegui. Então, eu quero, na verdade, essa quina com essa daqui da lateral, ó. Aqui. Aí, ele fez o contrário. Ele pegou a lateral e puxou pra cá. Então, deixa eu apagar. Deixa eu dar um CTRL Z. Será que ele é a linha? Isso. Então, deixa eu tentar outra coisa. Eu vou primeiro... Eu posso clicar nesse dentro inferior, né? Acho que é mais fácil isso aqui. Esse ponto alinhado com essa peça aqui. Eu queria um vídeo rápido, mas, infelizmente, detalhes demandam muito tempo, né? Como a gente está vendo. Pronto, alinhei. Só que, obviamente, vão estar faltando dois dentes no final, né? Já que eu não modifiquei. Olha aí. Não modifiquei essa peça traseira. Olha aqui o espaço que faltou. Então, agora, só falta, basicamente, eu alterar essa peça. Colocar mais dois dentes nela. E colocar mais um dente, né? Nessas peças da frente pra completar tudo. Vamos lá. Essa aqui é a parte traseira. Então, onde foi que eu desenhei? É aqui, traseira. Então, novamente. Será que ela tem cortes em contexto? Essa não tem em contexto. Bom, interessante. Era 150. A gente mudou lá pra 170. Vai mudar pra 170 aqui também. Faltou um zero. 170. Perfeito. Olha aí. Ficaram faltando alguns dentes. Tanto em cima quanto embaixo. Então, agora a gente vem esse aqui. Vai ser bem fole aqui. Coisa fácil. Ao invés de a gente colocar 7. Se a gente colocar aqui 8. Ele já preencheu embaixo. Perfeito. E aí, a gente fica faltando espelhar também o outro, né? Espelhamento desse plano. Desse desenho aqui. Pronto. Já espelhou. Perfeito. Olha aí. O resto já tá ok. Foi até fácil adetar essa peça, né? Vamos ver se tá tudo certo lá na montagem. Olha aí. Já veio até o final. Perfeito. Só faltam agora essas partes da frente. Mas antes de fazer essas partes da frente. Vamos olhar se já tá cabendo tudo, né? Porque se ainda não tiver cabendo. É problema. Porque a gente vai ter que aumentar ainda mais. Ou reposicionar. Por exemplo. Eu queria que essa peça. Deixa eu rotacionar. Prefiro nessa visão aqui. Eu queria que esse suporte de pilha, ele coubesse aqui. Mas pelo jeito, ó. Mesmo empurrando, ele não vai caber. Eu teria que aumentar ainda mais. Tá vendo? Ele ainda bate. Então, esse suporte de pilha aqui só se aumentar ainda mais. E eu não quero aumentar ainda mais. Eu acredito que com o que eu fiz, já dê pra caber tudo. Então, vamos voltar ele pra posição que ele tava nos outros vídeos. 90 graus. Vamos posicionar ele aqui atrás mesmo. Pode até que puxar mais pra cá. Não tem muito problema. E agora o nosso ESC. Vamos posicionar ele aqui também. E vamos rotacionar ele. Pra ver se agora ele vai caber. Olha aí. Agora dessa forma ele já vai caber. 90 graus. Então, nessa organização já vai caber, ó. Perfeito. Já dá pra posicionar o ESC aqui. Suporte de bateria. Então, perfeito. Não preciso alargar mais. Já coube o ESC. Só que a bateria voltou aqui pra trás. Ótimo. Ótimo. Bem interessante. Então, só tá faltando alargar essas duas frentes pra gente terminar. Esse alargamento completo do robô. E aí nos próximos vídeos, como eu falei. Chave geral. E alguma coisa pra separar melhor esses componentes aqui. Vamos lá. Como é que a gente pode modificar essas laterais aqui. Essas duas peças. Basicamente eu só tenho que alargar ela pra cá. Pra um lado, né. E ela... É... Que eu vou ter que afastar mais. Então, vamos ver. Vamos ver se dá pra gente fazer isso de uma forma fácil. Tá aqui a peça. Como é que a gente pode fazer? A gente vai voltar pra base dela. No caso, olha. Olha, tinha 56. Como ganhou 20 centímetros... 20 centímetros não. Perdão. 20 milímetros. 2 centímetros na traseira. Então, cada parte da frente dessa vai aumentar 1 centímetro. Então, isso aqui. Pelo que eu noto. Só que, nota. Ele alargou mais pro lado de cá. Isso é problema. Vamos ver lá na montagem. Olha aí. Ele alargou mais pra cá, pra dentro. Não era o que eu queria. Eu queria... Que ele alargasse mais pro lado de cá. Então, eu tenho que realmente modificar esse desenho. Pra que ele venha mais pra cá. Até se eu colocar a tampa também... Ih, a tampa ficou toda fora de lugar, né? É, ó. A tampa tá toda fora de lugar. Porque mexeu no posicionamento dela. Mas a questão é que eu tenho que alargar pra encostar aqui. Então, provavelmente eu vou ter que redesenhar. Vamos olhar aqui como foi feita a frente. Tá aqui, ó. Esse sketch já vai mudar. Ao invés dele começar em alto aqui. Ele tem que começar embaixo. Então, esse ponto aqui. Eu teria que mover ele. Mas ele já tá fixado. Então, o que eu posso fazer? Tentar desfixar. Tá vendo que tem um ponto coincidente ali? Eu clico aqui, ó. Clico nesse ponto coincidente. E posso clicar aqui no delete do teclado. Eu vou deletar pronto. Ele agora já me permite. Que eu mova. Só que isso, às vezes, ó. Exige muito detalhe. Você saber exatamente onde você quer mudar. E isso é com experiência. Então, pra algumas pessoas, pode ser que seja mais fácil apagar tudo. E redesenhar. No meu caso, eu acho que eu consigo fazer assim. Acho que vai ficar bom. Confirma. Já ficou uma medida interessante. Só que em cima, a gente tá vendo que ainda tem um erro aqui, tá? Vamos dar uma olhada na montagem. Como tá ficando. Pelo menos a parte de baixo encaixou. Ok. A parte de baixo. A de cima, a gente tá vendo que tem uma diferença. Mas tá indo, né? Tá indo no caminho certo. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque teve esse outro sketch aqui que aumentou. Então, esse sketch, ó. Ele também tem um ponto fixado aqui. A gente... Vou tentar com o mouse agora. Cliquei com o botão direito. Deletar entidade de sketch. Pronto. Isso aí. Eu consigo fazer pelo mouse também. E agora, eu arrasto isso daqui, ó. Eu quero que ele fique linear. Com a linear. Eu tenho que ajustar aqui, ó. Coincidente. Eu quero que esse ponto aqui fique coincidente com esse aqui. Será que vai? Foi. Então, eu já puxei. Mas, pelo jeito, ele ainda tá com a medida. Ele tá dizendo que eu ainda posso mexer nessa medida aqui. Provavelmente que eu posso mexer pra cima e pra baixo. E aí... Porque eu não fixei isso aqui, ó. Essa dimensão. Mas essa dimensão... Vai ser essa dimensão mesmo. 14.2. Quando eu fixei, ó. Ele já travou aqui. Outra forma que eu poderia fazer... Era o quê? Dizer que esse ponto aqui em cima, ele tá horizontal com esse ponto aqui, ó. Ele tá horizontal com esse. Que aí eu travo. Eu tô dizendo que esses estão na mesma linha. Pronto. Confirmei. Olha aí. Surgiu esse encaixe aqui. Pra cima. Mas será que realmente tem esse encaixe? Eu desenhei pra encaixar ali na tampa. Mas eu tô achando que... Ah. Realmente, vai ter um erro aqui. Eu acabei de perceber o que era. Colocando isso aqui, ele ficou pra cá. Não é o que eu quero. Na verdade, eu quero que ele saia daqui, ó. Ele tem que encaixar nesse espaço aqui. Então, realmente, fiz errado. Vamos clicar aqui novamente. Vamos ajustar esse sketch. E esse ponto aqui, eu tenho que apagar esse coincidente aqui, ó. Vamos lá. Tô só usando o mouse aqui. Relatar a sketch. É porque eu quero que esse ponto aqui fique coincidente. Eu vou arrastar ele pra fora. E vou fazer aqui, ó. Coincidente. Esse ponto com esse ponto aqui. Pronto. Agora sim. Ele criou o desenho. Que quando a gente voltar aqui pro assembly. Vai tá encaixado. Perfeito. Eu não gosto que fique só um quadradinho aqui. Mas fazer o que, né? Vai, dessa forma, vai resolver. Então, tá bom. Quando passar a cola, vai ficar resistente. Acho que poderia ser melhor, mas já resolve o problema. Obviamente, do lado de cá, a gente vai ter que... Deixa eu ver se a peça tá solta. Não tá solta. Tem que apagar pra reposicionar. Deixa eu colocar em qualquer canto pra dar um CTRL Z. Novamente, procurar qual posicionamento tá. Note que é tudo muito repetitivo. Achei que ia ser mais rápido, mas é assim mesmo. Aqui, ó. Vou... Ao invés de apagar, vou reposicionar. Como? Apago os dois pontos que eles estavam usando de referência. E vou refazer. Por exemplo, eu quero que... Esse ponto... É porque ele tá coincidindo tudo, né? Mas ok. Esse ponto inferior aqui dessa peça... Coincida com esse inferior aqui, ó. Pronto. Coincidiu. Confirmo. Olha aí. Perfeito. Então, com isso, a gente já ampliou o robô. Nas dimensões. Eu poderia repensar isso aqui. Pra... Na verdade, isso aqui... Eu não precisar dessa lateral. Só que se eu tiro isso... Essa peça ficaria reta aqui, né? Essa peça ficando reta... Já quebra a ideia do que eu queria, né? Que seria... Ter um encaixe no outro aqui. Então, eu acho que assim fica interessante. Então, mesmo que eu puxei essa reta... Talvez eu pudesse... O quê? Deixar essa peça reta... E cortar só aqui no meio. Né? Só aqui no meio. Pra no meio é que ter um... Um dente ligando elas. Pode ser uma mudança interessante. Certo? Só aqui no meio. Mas... Basicamente coisas... Simples que... Qualquer um pode editar. Se eu modificar, eu posso mostrar isso em outro vídeo. Mas seria fácil fazer. Então... Um vídeo que ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Mesmo que eu corte uma coisa ou outra. Mas espero que tenham gostado. Olha aí. Com isso a gente resolve o problema de caber tudo internamente do robô. Por isso é hoje. Dúvidas, sugestões, críticas já sabem, né? Podem colocar aí nos comentários. E... Valeu! Tchau! A CIDADE NO BRASIL